Eles te dão a previsão a longo prazo, isso que é interessante, então eu posso programar o meu plantio. Porque o que é interessante? Não é eu semear. Eu, vamos dizer, vou semear milho hoje, mas meu milho vai penduado daqui 60 dias. Eu preciso saber se vai chover daqui 60 dias. Não é plantar num dia ideal, eu tenho que saber que é mais importante, tudo bem. É ótimo eu semear com umidade, mas eu preciso saber se daqui 60 dias também vai chover. O mais interessante da consultoria da Climatempo não é aquele relatório que vem para você uma vez por ano, ou cada 90 dias, ou cada 6 meses, depende do plano que você faz. O interessante é você poder conversar com o pessoal diretamente, todo dia, via telefone. Então eles te dão na hora exata o que pode acontecer naquele dia, ou em duas horas, ou três horas. Às vezes você precisa fazer uma aplicação de inseticida e você não tem, não sabe se vai chover daqui uma hora, duas horas, ou daqui três horas, que você precisa fazer uma aplicação, precisa esperar no mínimo quatro horas para fazer efeito o produto. Há 12 anos atrás a gente plantava milho em agosto. Agosto, setembro, e sempre colhia mal. A partir do Climatempo, da consultoria, nós começamos a plantar milho em final de outubro, novembro. E com isso aumentou a produtividade em 50, 70 sacos. Legenda Adriana Zanotto